Eleições 2018, vamos ver então como é que foi o domingo de comparecimento às urnas em Tatuí e Itapetininga. A reportagem é de Rodolfo 40. No maior local de votação de Itapetininga, a escola peixou Tugomi de muita tranquilidade. A dona Geni tem 80 anos, não é mais obrigada a comparecer, mas mesmo assim acordou cedo e foi exercer a cidadania. O joinha tá bom, a perninha tá boa, tô botando. O seu Antônio espera um país melhor pelos próximos quatro anos, por isso resolveu contribuir com o voto. É importante, né, a gente ir em frente, esperar um país melhor, né, quem tá precisando. Já a Maria Aparecida é artesã e espera que os negócios melhorem a partir de 2019. A gente tem que votar pra ver se a gente melhora as coisas no Brasil, porque tá muito difícil. O desemprego, né, a educação, a saúde tá muito ruim mesmo. Em Tatuí, diferente do primeiro turno, o chão do maior local de votação da cidade amanheceu limpo, sem santinhos de candidatos. A cidade, assim como Itapetininga, está na lista dos 100 municípios que não precisou passar pelo cadastramento biométrico obrigatório. Na escola Barão de Suruí, nada de contratempos. Nas urnas, o tempo médio de votação foi de 30 segundos. A dona Francisca tem 78 anos e fez questão de votar, mas por um bom motivo. Tem os filhos, tem o neto, tem o bisneto, então há necessidade. É que o povo tome consciência de que deve votar. Quem precisou justificar também não enfrentou problemas. A Roseli é uma delas. De Paranapanema, mora em Tatuí há 11 anos e nunca transferiu o título. Eu já voto pra lá, né, mas aí dessa vez eu fiquei pra cá mesmo, não deu pra ir. É sempre importante, né, pelo menos vir pra justificar, né. Pra mim é.